Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o cartão de crédito do Magazine Luiza. Esse cartão oferece inúmeros benefícios que valem a pena conferir. A seguir, você saberá tudo sobre esse cartão e como fazer para solicitá-lo. O cartão de crédito da Magazine Luiza oferece para seus clientes diversos benefícios dentro das lojas. Também conta com a bandeira Mastercard, o que possibilita o uso desse cartão em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira Mastercard. Ou seja, além do consumidor conseguir realizar compras com descontos e pagamentos facilitados dentro da loja, consegue também aproveitar e efetuar compras em outros estabelecimentos. Em parceria com o Banco Itaú e com a bandeira Mastercard, a Magazine Luiza oferece aos seus clientes duas modalidades de cartões, o ouro e o preferencial. Para conseguir adquirir um desses cartões, é necessário que o cliente possua uma renda mínima no valor de R$ 800,00. E é possível também solicitar até quatro cartões adicionais. Ok, então vamos falar sobre o cartão ouro do Magazine Luiza. Esse cartão, gente, é livre de anuidade, sendo que não é possível solicitar esse tipo de cartão pela internet, infelizmente. Também não dá para solicitar direto na loja. O Luiza Mastercard de ouro é concedido por meio de um convite da própria rede e está disponível apenas para clientes que consomem uma grande quantidade de produtos da loja. Então, infelizmente, não é para todos os cartões. É só para quem é cliente da loja e tem um grande volume de compra. Aí vai ser beneficiado com o cartão ouro livre de anuidade. Agora, o cartão preferencial, esse sim, é liberado para todos e também tem muita vantagem, além de ser da bandeira Mastercard. Mas, porém, ele tem anuidade. A anuidade dele custa 12 parceiros de R$ 9,99 ou R$ 119,88 anuais. Para solicitar esse tipo de cartão, o consumidor pode efetuar o pedido diretamente na loja, internet ou site do Banco Itaú. Ok, então, gente. Vamos agora às vantagens que o cartão ouro e o cartão preferencial da Magazine Luiza oferece a você. O cartão Magazine Luiza é uma excelente opção para quem costuma fazer compras de forma regular nas lojas físicas e virtuais da rede. Além de oferecer diversos benefícios para seus clientes, ainda tem algumas funcionalidades bem legais. Com o cartão Luiza, você pode fazer saques em dinheiro diretamente em caixa do Itaú e tem 40 dias para pagar. Também tem desconto de até 10% em produtos do site. Parcelamento de compras em até 24 vezes com juros nas lojas Magazine Luiza, em online e física também. O cartão conta com crédito pessoal Luiza Credit, que disponibiliza empréstimo para clientes do cartão Magazine Luiza em até 48 horas. Compra parceladas em até 10 vezes, seu limite fica comprometido apenas com o valor da parcela. Muito bacana isso aqui, né? Mas a funcionalidade é apenas na Magazine Luiza, tá? Em outras lojas que você comprar fora da Magazine Luiza, o limite é normal, beleza? A fatura do cartão pode ser parcelada em até 24 vezes com juros. Participação no Clube Época Cosméticos, que dá desconto de 15% em produtos da marca Época e oferece condições especiais de pagamento. Por ter a bandeira Mastercard, o consumidor pode participar do programa Mastercard Surpreenda, que concede pontos a cada transação efetuada com o cartão e oferece um voucher para produtos em que, na compra de uma unidade, a segunda sai de graça. É possível solicitar até 4 cartões Magazine Luiza adicionais. Por se tratar de um cartão da linha Itaú Card, o cartão Luiza Mastercard também tem suas próprias vantagens. Dentre elas estão 50% de desconto em ingressos de cinemas e teatros conveniados com o Itaú, preços exclusivos em lojas parceiras, como o Extra, o Boticário e Natura. Oferece também o aplicativo Itaú Card, onde você pode checar suas compras com o cartão em tempo real, seu saldo no programa de pontos, sua fatura digital e limite de gastos com o cartão. E aí, ficou interessado nesse cartão? Então, para solicitar é muito simples, existem três maneiras diferentes para solicitar o cartão, certo? Você pode solicitar pelo site do Banco Itaú. Para fazer o pedido do cartão por meio do site do Banco Itaú, você deverá acessar o site, em seguida clicar em Serviços, Cartões de Créditos e selecionar Luiza Mastercard Preferencial. Você deverá preencher todos os campos com suas informações pessoais e todo o processo levará em torno de 5 minutos. Também pode solicitar através da loja da Magazine Luiza. Você também pode ir até uma loja física mais próxima para solicitar seu cartão. É necessário que leve o documento de identidade como foto, comprovantes de residência e comprovante de renda. Isso você for solicitar na loja física do Magazine Luiza. Se for pela internet, não precisa ter comprovante de renda, não. Não é necessário enviar comprovante de renda, certo? Você pode também solicitar o cartão direto do site da Magazine Luiza. Para isso, basta entrar no site e clicar em Cartão Luiza. Em seguida, é só preencher e enviar a proposta. E pronto, gente. É tudo muito rápido e fácil. Em menos de 5 minutos, você faz todo o cadastro e envia ele tranquilamente. Vale lembrar que a proposta de emissão de cartão seja feita na loja virtual da Magazine Luiza e no site do Banco Itaú ou em uma loja física será analisada pelo banco o qual informará se foi aceito ou não a proposta. Se aceito, seu cartão chegará em até 10 dias úteis. Vale a pena ressaltar, gente, que o Magazine Luiza trabalha com dois limites. O cartão Luiza Mastercard trabalha da seguinte forma. O limite geral, que é compras efetuadas em outras lojas. e o limite específico para compras efetuadas diretamente na loja ou no site da Magazine Luiza, entendeu? Então, existem dois limites. O limite que você vai utilizar em outras lojas fora do Magazine Luiza e o limite exclusivo para você utilizar dentro do site e também das lojas físicas Luiza. O limite geral definido pelo próprio Banco Itaú que faz a análise do perfil do cliente. Essa análise é feita por meio do histórico de compras e os hábitos de consumo do cliente. Dessa forma, o limite é definido de acordo com o perfil de cada pessoa. Para aumentar ou diminuir o limite geral, o consumidor deverá ligar na central de atendimento ao consumidor do Itaú e solicitar que o banco reavalie o limite através do centro de serviço. Já o limite específico é três vezes maior que o estabelecido pelo Itaú. Exemplo, o Banco Itaú definiu R$ 1.000 de limite para uso geral. O seu limite de compras na Magazine Luiza com o cartão de crédito na rede será equivalente a R$ 3.000, certo? Então, terá três vezes mais do que o limite que o Itaú disponibiliza no cartão. Certo, gente? Mas o cartão também tem uns custos aí que vale a pena a gente observar. Embora seja o custo baixo, mas são custos, beleza? Cobrança de anuidade, 12 parcelas de R$ 9,99 ou R$ 119,88 ao ano. Serviço de alerta de compras e movimentações por SMS custa R$ 5,50, mas você escolhe se você vai contratar ou não. Retirados de dinheiro e saque nos caixas eletrônicos custa R$ 12,00 por saque. Solicitação de limite de crédito emergencial custa R$ 18,90 por solicitação. E solicitação de segunda via do cartão, caso perda ou roubo, custa R$ 9,90, certo? Mas esse serviço que eu acabei de citar, só se você contratar, certo? Se você não contratar nenhuma venda de serviço no mês, você não terá nenhum custo não, tá bom? Teria apenas o custo da anuidade, que é de R$ 9,99. Então é isso, gente. Se você ficou interessado em solicitar esse cartão, é muito simples. Não demora mais que 5 minutos para você preencher o cadastro seu. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você vai direto, vai se direcionar direto para o site da Magazine Luiza. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e também solicitar o seu cartão, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam em nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.